Oi gente, aqui é o Ibi E aí galera, aqui é o Poké Fala galera, aqui é o Total Fala Luzes, Bross e Fabros E é o seguinte galera, estamos aqui Em um minigame novo aqui no canal Que não tem o nome certinho, mas é como se fosse Um pique bandeira, né Então é o seguinte galera, como que funciona Esse minigame Nós temos dois campos aqui E cada time é em dupla, né Vai ser eu e o Total, contra o Bross E o Poké Nossa, meu time vai ganhar A gente vai ganhar, obviamente Galera, todo mundo sabe que quando eu e a Bibi Fiquem em time, não tem pra ninguém Nossa, eu e o Total, a gente é dupla dinâmica, velho Então galera, o mapa é dividido em dois Cada time tem um lado, certo? Cada time tem duas bandeiras, que no caso são duas obsidians E aí é o seguinte Por exemplo, se eu sou do time do Total Eu tenho que ir lá no campo do Bross Quebrar o obsidian dele Ficar com o obsidian no inventário e ultrapassar o campo Se eu ultrapassar o campo sem morrer Eu faço ponto, beleza? Agora se por exemplo o Bross me matar Enquanto eu tiver com a obsidian na mão Beleza, eu morro, não consigo ponto Obviamente como vai estar com o Keep Inventory Eu vou continuar com a obsidian no inventário Mas não vai acontecer nada Tipo, vai continuar o jogo Cada time tem um baúzinho que é cheio de obsidian E pode repor aqui, por exemplo Se não conseguir ultrapassar o campo Vocês vão entender melhor quando for o jogo Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho Hum? Como é que eu faço pra conseguir craftar um pão? Você pode quebrar bloco Eu posso pegar pão, peca de pão? Ou não? Não, você tem que pegar no Lucky Lock, parça Ah, tem que pegar na Lu? Nossa, isso é hardcore, hein? Nossa, aqui é hardcore Tudo tem que ser na Lu Então vamos lá Eu e o Bross, né? Sim Então a gente vai separar as caos E lembrando que o Pog também tá gravando Então a visão do time deles vai estar no canal do Pog, beleza? Então é isso aí A gente vai separar as caos E já voltamos Beijo Falou Beleza, galera Começamos em total Você tá ligado que... Véi Véi do céu Ah, eu vim logo com a Easy, galera Você tá ligado, né? Nossa, eu já vim logo com um bloco de dino aqui, né? A Bibi é muito Easy, galera E, mano, não dá pra jogar com ela É muito difícil Cadê você, Easy? Galera, eu sou muito Mas muito, mas muito, sortudo Ah, só porque veio uma poção aqui E dá uma... Morreu, vou morrer Morri Beleza Beleza Mano Eu tô bem Eu tô abrindo aqui, velho Tô bem, por enquanto, velho Nossa, picareta de Iron Boa, boa, boa Beleza Creeper, Creeper Não, muito Picareta de Dilma Espada de Dilma Boa Mano Ok Total, tem uns bloquinhos de Iron aqui Não, não, não Sai, sai, sai Tem o quê? Tem o quê? Tem uns bloquinhos de Iron aqui Se quiser vir pegar já Lembrando que tem que ser Fredete, hein? Porque os cara falou que vai vir doido, hein? Os cara vai vir doido, galera A gente tem que ser muito... Tem que ficar esperto Porque a qualquer momento pode atacar o outro Isso aí, galera Mano, veio um pocinho aqui, total Feito Mano, eu sou... Ai, meu Deus Boa, Luiz Nossa, experiência Nossa, peguei muita experiência Eu também, eu peguei oito level já Nove Total, vem cá que tem muito Dilma, velho Tem muito bloco de Dilma Velho, eu não sei onde... Nossa, muita massazinha Nossa, peguei uma picareta aqui Nossa, muito porco Ai, meu Deus Ai, meu Deus Boom Beleza Total, Encantament Table Ai, meu Deus Boom Ai, Bob não Bob não, Bob não Isso vai ser bom Vai ser ótimo, velho Vai ser ótimo, velho Ah, não, mano Cara, lembrando que não pode usar Lucky Item, velho Não pode usar Total, eu já tô com 19 Dimas, velho Me dá Cadê você? Eu quero Nossa, poção Poção Nossa, total, você não tá ligado o que eu peguei, velho Eu peguei coisa pra encantamento Pra encantar aquelas estandes lá Nossa, GG Mas não tem muito level assim Enderpeel Ai, total Veio muito Dilma, velho Preciso de uma picareta Vou fazer uma picareta aqui Mano Eu... Eu preciso só de... De diamante agora Porque, mano Eu tenho muito Dilma Pode vir aqui comigo que é nóis Mano Não é Mais Enderpeel Caraca Eu tenho Enderpeel pra caramba também Velho Então quase não tem Tô tentando Enderpeel aqui É, primeiro bloco Beleza Mano, não sei o que aconteceu Que meu jogo tá nítido, velho Tá muito lindo Ai, diamante Aqui eu peguei bastante diamante Totalzinho Essa a gente ganha totalzinho 28 Já tô full Mostra a gente Caraca Não peguei diamante Já tô full Eu tô full também Quer dizer, eu acho que eu tô full Pera aí Vamos ver aqui Beleza Preciso encantar Eu tô full Eu tô full Você tá full Tô, tô full Então já é Já é, galera Desrolei aqui primeiro Pera aí Agora só falta a gente conseguir pegar Isso aqui Beleza Agora Pera, pera Aqui eu não consigo colocar nada Aqui, será que eu consigo não? Calma Preciso de... Beleza Eu tenho picareta Eu tenho picareta aqui Eu vou fazer pra você GG total A gente precisava de maçã Pra ser GG Aqui, beleza Maçã era bom agora, hein Maçã era ótimo Caraca, velho Total, a gente vai ganhar isso daqui, velho Uma bosta Mas tudo bem Na moral Não, não vai A gente vai ganhar Já, já Já é vitória pra nós aqui, galera Ai, meu Deus Meu Deus Mano, olha as obsidian aí Sim, sim Tô de olho aqui Calma Calma Sério mesmo que nós perdeu uma? Ah, não Mentira Nossa, quase Você tá de brinco, velho Não, faltou um dima pra fazer uma picareta, velho Tá, vem cá Pode vir que eu vou fazer só a picareta Tá perto da onde? Aqui, ó Tô aqui do lado do nosso lixinho Ah, do lixinho Tô indo, tô indo Aqui Chegando, cheguei, cheguei Dropa uma picareta aí pra mim Já dropei, já Beleza Aqui, beleza Ok Agora eu vou arrumar meu inventário, peraí Nossa, tem que ser ligeiro aqui, velho Tem que ser muito ligeiro, total Você tá ligado que os caras vão vir com tudo, velho Com tudo é pouco, velho Com tudo é pouco, eles vão vir Véi Nossa, que boa Total, vamos encantar nossas coisas? Então, coloca aí já Coloca aqui Beleza, vou encantar Espada Com um nível só Sharpness, boa Pão, peguei pão, boa Total, encanta a picareta, velho Então A nossa picareta tem que ver Nossa, velho Info Nossa, unbreaking em eficiência Boa Tem que ver muito boa a nossa picareta Total, quando eles olharam pra gente Eles vão falar Nossa Eles vão gritar, eles vão chorar Total, vamos continuar pegando o Lucky Block Peraí Ai, meu Deus Ai, ai, ai Nossa, mais Gima, mais Gima, mais Gima Boa, 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 boa Sai, 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 sai Sai, sai Sai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem muito mob aqui, velho Nossa Será que ele já... Tô morrendo pra muita aranha Vindo pra... Fica de olho na... Fica de olho na Obsidian Fica de olho Beleza, beleza, beleza Nossa Morri, ok Sharpness, boa Meu Deus Meu Deus Eu te ajudo na mata Meu Deus Morri, vou morrer Beleza, beleza, beleza Morri que é melhor, morri que é melhor, morri que é melhor, morri que é melhor Morri que é melhor Beleza Morri Beleza Beleza, total Total Pera, eu tenho que me encantar Segura aí Eu tô... Eu tô de olho aqui no zumbizinho Protect 1 Caraca, velho Mano Tem que vir protect Ai, boa Protect Total, a gente precisa de... Comida, comida, comida Não tenho comida Porcaria Será que dá pra comer isso aqui? Não dá pra comer Droga Beleza Tô bem Mano, precisamos só de maçã, velho Sim, maçã é... É tipo, essencial E umas poçãozinhas seria ótimo também Tenho poção aqui Poção do quê? Eita, desgrama Poção de... Beleza, bloco de dinheiro É... Poison Strength Regeneration Slones Nossa, é bom Slones Nossa, peguei bem Nossa, strange, velho É perfeito Slones também Porque daí Quando você tiver Eles não podem te matar Você taca slones nele Você sai correndo Maçã Maçã Capiroto Nossa, totalzinho Totalzinho Você tá ligado, né? Você tá ligado Que aqui não tem nada, não Nossa, deixa eu... Oh, vou tirar... Posso tirar encantamento table? Posso tirar? Pode, pode, pode Porque se eles irem aqui Eles encantam Tá, total É o seguinte Vamos atacar Bora Eu vou atacar e você fica aqui? Pode ser? Vai, vai, vai Vamos lá Tô indo, velho Eu vou meio que tirar os itens do inventário Porque... Você tá ligado que... Tem que ter espaço pra obsidian Ai, mano Eu tenho que viver as duas, mano Eu não consigo Minha Zender tá uma bosta Pera aí Fica de olho, velho Por favor Relaxa Você tá falando com totalzinho, né, parça? Totalzinho Totalzinho Ai, o ruim é que eu não tenho comida, velho Seria muito bom comida Beleza, beleza, beleza Tô chegando, tô chegando Tô vendo aqui no shift Putz, eu tô com pouquíssima vida, velho Falar pra você que eu melhorei no PVP, hein Rapaz Agora os caras tão ferrados, hein Galera Andei treinando no PVP, hein Maroto, hein Ó, quem que tá ali? Quem que tá ali? O Bross me viu O Bross me viu O Bross me viu Calma, Brossinho Calma, Brossinho Que foi, Bross? Que foi, Bross? Que que foi, cara? Ai, meu Deus O Bross tá aqui, calma Bross tá aqui A gente dá aquela assustadinha no Bross Ah, não Ele tem cachorro Deixa eu matar os cachorros já Que na próxima que eu vim pra cá Eu já meto o pão nele Ai, droga Calma, Bross Calma, Bross Deixa eu soltar o cachorro O Bross é muito lixo Será que ele tá quebrando ali, mano? Mano O ruim desse aqui É que tipo Fica uns nomezinhos Não Aqui Aqui na Obsidian A primeira aqui Não tem ninguém, não Pode ficar tranquilo Aqui não tem ninguém, não Nossa, olha que pouco Chupendo que não pode usar Nossa, galera Ah, não Mob de novo, não Boom Vai, faz boom logo Ô, Creepers e zumbis Beleza Aí, boa Eles não tão vindo pra cá, né Mas tudo bem Por enquanto, não O Bross me viu lá O Poké aqui Puta O Poké tá aí? Ah, não, é você Puta que me pariu Mano Você é louco, velho Não faz Nossa, gelinho Você me assusta, mano Coração, agora Mano, parou Eu vi Eu vi uma Enderpearl Calma Aqui, por cima das árvores Não é filho da mãe Tá achando que vai matar mesmo? Ele tá onde? Ó o Poké aqui O Poké é muito bom Ele tá vindo com o Cap Ele tá vindo com o Cap Ele tá vindo com o Cap Meu Deus, meu Deus Ele tá indo pra qual? Ele tá vindo pra nossa, né Mas qual? Pra da floresta Pra da floresta Meu Deus, ele tá com repulsão na espada Ele tá com repulsão Nossa, tô vendo Filho da mãe, Poké Ele não me viu Calma, calma, calma Ele não me viu Ele vai descer, ele vai descer Desceu, desceu Vai quebrar não, moleque Vai quebrar não Já toma esse combo, Poké Matei Boa, total Boa Eu vim aqui pra te ajudar O Broso, o Broso, o Broso Aonde? Pera, pera, pera Eu tô aqui em uma, você vai em outra Eu tenho que ver os dois Porque ele pode se distrair Enquanto um distrai O outro já quebra Tio Agora eu vou pra lá Na moral Total Vai Vai na fé Mano Vou na fé mesmo, mano Na moral Eu vou tentar aqui Cuida que nem a sua vida, velho Então, velho É isso que eu vou fazer Eu tô vendo o nomezinho ali Ainda bem que eu tô com o Optifine, cara Agora que eu vi Nossa, total Nossa, então é GG GG, mano Calma, calma Optifine nessas horas ajuda muito, velho Calma, calma, calma Total O Broso, ele tá aqui protegendo Ah, então eu acho que o Poké vai atacar O Poké vai atacar Apagar não Apagar O Poké aqui O Broso tá aqui O Poké tá aqui Vem, vem Vem, Broso Vem, Broso Vem, Broso Vem, Broso Vem, Broso Ah, não Cãozinho não Cãozinho não, Broso Tá pensando que cãozinho vai Vai me parar Você acha que cãozinho vai me parar Você acha mesmo que cãozinho vai me parar Né, Broso Ah, não Que bicho chato, velho Ah, não O Broso Nossa, ele me deu uma combada muito frenética O Broso, velho Caraca, o Broso Tá bom no PVP Tá bom, hein Total Vai O que foi? Mano, você tá me dando Justo, velho Que tipo Total, velho Você fica andando de um lado pro outro, velho Eu tô assim Mano, meus dedos tá doendo até Então você fica Total do seu, velho Isso aqui tá muito frenético Meu Deus Nós tem que ganhar isso aqui, velho Lógico, né, parça Eu tô no seu time Quem disse que eu não vou ganhar Lógico Nós vai ganhar isso aqui É GG Vai, bebê, mano Quebra uma Velho Só que tá osso, velho Porque o Broso tá protegendo Que nem a vida dele Mano, ó Vai na estratégia Não vai ir no querendo Doido assim, do nada Vai de boa Eu tô Vai observando Fica no shift Observando e tal Pra ver o que ele tá fazendo Se ele estiver olhando pro lado Na hora que ele olhar pro outro Assim, ó Você já mete o pé Nossa, total Só porque seria bom, velho A gente pegar balde de água Porque aí eu fazia uma torre por cima E do nada eu pulava assim Já em cima do bagulho Tá ligado? Aham Beleza Deixa eu tomar aqui Maçã Aqui, pera Ó o Broso, ó o Broso Ó o Broso Vai dar ou não vai dar Ó o Pocky aqui Nossa, comei ele Comei Ah, ele tá pensando o que? Que vai explodir as coisas aqui? Ah, o Broso tá achando que é quem, velho? Não, ele tá me comando muito Nossa, o Broso tá me comando muito, velho Caraca O Broso morreu, o Broso morreu É agora que eu quebro O Pocky tá aqui É agora que eu quebro Agora que eu quebro O Pocky tá aqui O Pocky tá aqui Nossa, o Pocky tá me comando Não, não, não Não, cachorro, filho da mãe, velho Cachorro, filha da mãe, mano Mano, eu tava muito quebrando, velho Você não tá ligado Eu tava muito quebrando Ele é uma mãe Ele tá colando na floresta Ele tá colando na floresta Ele tá comendo o Capy Ele tá comendo o Capy Calma Cadê? Desceu, desceu Ele tá aqui Caraca Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ele tá na floresta Nossa, mano, ele tá me comando muito, velho Cadê vocês, mano? Aqui Pocky, Pocky, Pocky Ele tá com... É que ele tá comando Eles tão comando muito, tá ligado? Tá com... Não, vamos quebrar Mano, vamos fazer um achado total É mesmo Eu tenho diamante Volta logo Volta logo que eu vou morrer Volta logo que eu vou morrer Morri, vai Vai lá, total Voltei Então eu já tô aqui Ele não vai quebrar Não tem tempo Beleza, beleza Já chega... Meu Deus Ele tá comando muito, velho Eu tô tentando dar hitblock nele, mas... Puta que... Nossa, total Meu Deus Ah, não Ah, não Ih, eu tomo outra Capy Nossa, que sorte Matei, matei Total, fica aqui, velho Que agora eu vou com o Capy pra lá E aí E aí E aí E aí